Fala galera, beleza? Aqui é o Andro trazendo pra vocês mais um lore, ou seja, a história das lâminas do príncipe caído, as armas e artefatos dos cavaleiros da morte de especialização gélido na expansão Legion de World of Warcraft. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, que logo após a vinheta eu conto pra vocês. Com Illidan derrotado e seu exército extirpado, Arthas deu o último passo para selar sua denação. Ele se unificou com o Lishrei, sua mente e alma se fundiram com a poderosa entidade espectral. A partir daquele momento, o cavaleiro da morte Arthas não existia mais, ele tornou-se o avatar da morte em si. Arthas havia vencido todos os seus adversários e agora seus poderes tinham aumentado imensamente. Parecia que ninguém poderia se opor a este novo Lishrei, mas houve alguém que se opôs. Seu nome era Tyrion Fordryn. E ele empunhava uma lâmina sagrada conhecida como a Crematória. Na segunda batalha pela Capela Esperança da Luz, Tyrion confrontou Arthas e mostrou ao mundo que ele não era invencível. Com um golpe poderoso da Crematória, ele forçou o líder do Fagelo a bater em retirada. Não foi a última vez que Geli do Lamento se chocou contra a Crematória. Na próxima vez que as duas lâminas se encontrassem, apenas uma permaneceria intacta. Então galera, essa é a história dessa arma artefato. E se você curtiu, deixa aquele like pra dar uma força pra gente. Deixa nos comentários o que você mais gostou de saber dessa história. E compartilha com seus amigos que usam essa arma. E se você quer a história das outras armas, deixa nos comentários também qual é a história e de que arma você quer saber. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque vem muito mais por aí. Confira a história das outras 35 armas e artefatos na playlist que vai aparecer no final do vídeo. Com o nome Lore das Armas de WoW Legion 7.3. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Ishti no Allah, que Luna ilumine o seu caminho.